Olá meninas que estão navegando pelo YouTube, se inscreva aqui no canal, você será muito bem-vinda, eu sou a Noemi Funayama. Me refiro às meninas porque 89% são meninas, mulheres que passam aqui pelo canal para ver os conteúdos e plantinhas. Hoje infelizmente eu tenho aqui para mostrar a minha Calanque Ildebrande, a colher de prata, olha como que caiu todas as folhinhas dela, essas são uma pequena parte das folhas porque caiu muito mais que eu já descartei. Até o momento eu não encontrei um canal falando sobre esse tipo de praga, mas se você conhece, comente por favor e se tiver alguma dica para eliminar essa praga, eu estou aceitando porque eu estou desesperada. Eu sei que demorei para poder fazer o tratamento nela, mas eu estou tentando quebrar as moléculas dessa praga com o detergente. Não fui ainda buscar um produto específico, químico para pôr nela, estou tentando com os produtos caseiros, mas olha gente que feia que ficou e ela estava linda, linda, linda essa plantinha. Então eu vou descrever como começou essa praga na planta, eu observei que as folhas estavam ficando mais esbranquiçada por cima, além do normal que a colher de prata já tem, aquela pruína que a protege. E com o passar dos dias eu fui percebendo que ela começou a cair algumas folhas e já começou a perder aquele vício que tem as calanques, as colheres de prata. Então eu fui olhar as folhas e percebi que elas estavam mesmo com fungo, por baixo ela toda pipocada, parece assim que corrói, como se fosse um produto químico, que tivesse pego nas folhas e corroído ela. E de início, com medo de perdê-la, eu tirei desse caulezinho dela uma parte e replantei, falei, acho que ela vai morrer. Peguei, quebrei a pontinha dela e enterrei em um outro vaso, pensei, ah, isso daí vai passar. E comecei a borrifar nela, ela estava cheia de folhas, detergente com água. Após eu começar a esborrifar a água com o detergente, ela começou a secar as folhas, algumas até se retorcem e começou a cair sozinha as folhas. Já faz uns 30 dias que eu venho fazendo isso com a planta e as demais, né, que estão perto dela. Eu percebi que as que tem, assim, tipo um fungo nas folhas, o detergente com a água eliminou. Vocês podem ver nessa orelha de elefante que já saiu umas folhas melhores, né? Então, resolvi fazer o vídeo para mostrar, para ver se eu encontro alguém que tenha uma solução para que eu possa estar fazendo essa intervenção aí na planta, para que ela se recupere. Pessoal, muito obrigada, gratidão por mil anos. E continue aqui no canal, tem vários outros vídeos para você assistir, se entreter e aprender. E continue aqui no canal.